A plataforma Capacita GovBR está oferecendo novos cursos como o de segurança cibernética e gerenciamento de dados. As aulas são direcionadas para funcionários públicos. Ao todo já são 70 cursos de forma online. Marco Fragoso trabalha no Ministério da Cidadania e já fez três cursos oferecidos na plataforma da Escola Virtual de Governo. Cursos focados em agilidade e liderança, que estão sendo extremamente úteis hoje na minha atuação como líder de startup GovBR. Hoje são 74 cursos disponíveis, seis deles inéditos. Todo o material está disponibilizado na plataforma Capacita GovBR, ambiente virtual que reúne em um só lugar aulas de graça sobre transformação digital. O Brasil já capacitou 78 mil pessoas com esses cursos ofertados pela Secretaria de Governo Digital e a INAP. A ferramenta é voltada para profissionais da União, estados e municípios que buscam conhecimento sobre informática. Entre as novas capacitações oferecidas estão gerenciamento de dados e segurança e privacidade. Investir na digitalização é uma das prioridades do governo federal, que já disponibiliza mais de 4.900 serviços públicos na plataforma Gov.br. Isso foi essencial para avançarmos e termos colocado o Brasil em posição de destaque na agenda de governo digital internacional. Obrigado. 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 O que é isso?